A morte do cachorro Joca durante uma viagem de avião esta semana gerou revolta e emocionou o país. A empresa aérea embarcou o cão da raça Golden Retriever no voo errado. O trajeto seria de duas horas e meia, mas durou muito mais tempo. E o Joca, que estava numa caixa no porão da aeronave, não resistiu. A história mobiliza as mais altas autoridades e esquenta a discussão sobre como as companhias aéreas devem transportar animais de estimação. Olha aqui, meu cachorro do meu filho saiu para ir para a Sinop, enfiaram o irresponsável, enfiou ele num avião para Fortaleza, não contente, mandaram de volta uma avaliação de um veterinário e o cachorro está aqui dentro, morto, morto. A voz, desesperada, é de Márcia Martins. Ela é mãe do João, o rapaz sentado em frente à caixa onde está o Joca, já sem vida. A cena aconteceu na última segunda-feira no aeroporto de Guarulhos. Eles mataram, eles assassinaram um Golden. A história entre João e Joca começou quando o cachorro ainda era um filhote. João vivia um momento difícil, estava com depressão e precisava de uma companhia. Encontrou em Joca um companheiro fiel. Na última segunda-feira, João tinha uma viagem marcada para Sinop, em Mato Grosso, que fica a 2 mil quilômetros de São Paulo. Como não era um bate e volta, João só tinha uma certeza. Joca tinha que ir com ele. A primeira forma de eu pensar de eu ir era ele junto, não tinha uma outra opção. A última vez que o João viu o Joca com vida foi aqui no aeroporto de Guarulhos. Daqui, o cachorro deveria ter seguido até Sinop, no Mato Grosso. Mas, em vez disso, foi embarcado no porão de cargas de um avião que foi até Fortaleza, no Ceará, num voo que tem aproximadamente 3 horas e meia de duração. Um erro crucial e desastroso que custou a vida do cachorro. Estas imagens mostram a despedida de João e Joca. O cachorro, que tinha 45 quilos, foi colocado numa caixa padrão para cães do porte dele. Ele estava muito bem, ele estava quietinho, ele tinha deitado na hora que ele entrou na caixa. E eu vi ela lacrando só. Aí ele foi embora. Quando Joca chegou em Fortaleza, os funcionários da companhia perceberam o erro. O cachorro, então, foi levado para a pista para aguardar o voo de retorno para São Paulo. Funcionários do aeroporto chegaram a jogar água no cachorro para aliviar o calor. Enquanto isso, João esperava pelo cão em Sinop. E foi lá que ele recebeu o primeiro contato da companhia aérea, informando sobre o erro e sobre as condições do cachorro. Na hora que eu pousei em Sinop, eu estava pegando as minhas bagagens. Aí o meu telefone tocou. Primeiro é para te pedir desculpa pelo transtorno causado no voo. Informar que a gente já recebeu lá em Fortaleza, já demos água para ele. E ele volta nesse voo que está com previsão de chegar daqui às 16h, tá? 16h, 16h05. Chegando, a gente busca ele na van, traz de volta aqui para o terminal. A gente vai deixar ele solto um pouquinho andando aqui, tá? Você está voltando para Guarulhos? É isso, né? Era isso. João voltou a Guarulhos e foi lá que reencontrou Joca pela última vez. Aí eu vi ele na caixa. Todo molhado. Ele estava quente ainda. Não tinha veterinário em Fortaleza para testar que... Para testar que ele não estava apto para poder pegar outro voo. E não tinha veterinário quando ele chegou, sabe? Ele saiu bem daqui. E eu ter colocado ele naquela caixa. Vai ser algo que eu vou lembrar para sempre. Richard é o veterinário de Joca. Ele acompanha o cachorro há mais de um ano e fez o laudo exigido pela companhia aérea para autorizar a viagem. Como veterinário dele, como a gente acompanha o Joca, cheio de vida, cheio de alegria, a gente vê que ele sofreu, né? Sofreu, não digo de agressão, nada, mas sofreu com esse tempo de viagem, com essa morte, com tudo que ele passou nesse meio. E, por isso, João sabe que a morte de joca foi provocada por uma sucessão de erros e tem uma pista sobre o que pode ter provocado o primeiro erro. A caixa que ele estava tinha etiqueta, sabe aquelas etiquetas de aeroporto, com código de barras, QR Code? Tinha uma de Manaus e tinha um cachorro de 13 quilos na etiqueta. Tinha a etiqueta de Sinop, tinha a etiqueta de Fortaleza e tinha duas etiquetas que estavam falando que dentro da caixa era uma cachorra chamada Chiara. Mas, afinal, o que provocou a morte do cachorro? Houve desplicência? Negligência? Maus tratos? A polícia ambiental de Guarulhos já começou a ouvir depoimentos e tenta, através das câmeras de monitoramento dos aeroportos, encontrar as respostas. Nós estamos buscando a individualização das condutas, ou seja, saber quem participou da dinâmica do fato, para nós estabelecermos a responsabilidade individual. Alguém errou nesse processo. Então, nós primeiro temos que identificar quem são essas pessoas, para verificar se houve, em tese, o crime de maus traços. Sem dúvida, ele vai poder pedir uma indenização para reparar, amenizar esses danos contra a companhia aérea, para que ele tenha um valor a receber e também o caráter pedagógico para que a companhia aérea não repita essas condutas. Em nota, a Gol afirma que a equipe da Golog, da capital cearense, desembarcou e se encarregou de cuidar do Joca até o embarque no voo de volta para Guarulhos, e que foram surpreendidos pelo falecimento do cão. Diz ainda que está oferecendo todo o suporte necessário ao tutor e sua família, e que a apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com total prioridade pelo time da companhia. A morte do cachorro Joca abriu uma discussão em todo o país sobre as condições de transportes de pets, principalmente em aviões. Até porque hoje, quem define as regras e os cuidados que devem ser dados aos animais são as próprias empresas aéreas. Não existem normas ou leis que definam condutas obrigatórias, como, por exemplo, a presença de veterinários no embarque e desembarque. Sem normas claras que protejam os pets, Joca evidentemente ficou vulnerável e pagou com a própria vida pela precariedade e falta de atenção dos governos e das empresas. A normativa entra desde quais vão na cabine, quais não vão na cabine, e também das operações de como é feito. Por exemplo, tem companhia que mesmo na cabine exige um animal na janela, outros exigem um animal reservado no corredor. No bagageiro, igualmente, tem companhia que tem previsão expressa do animal aguardar numa sala aclimatizada, outras não. Este consultor de segurança em aviação explica que as companhias aéreas proíbem que os animais de maior porte viajem na cabine principal, junto com os passageiros, e esclarece em que condições eles normalmente viajam no porão das aeronaves, junto com as bagagens. Quando o porão fecha e o avião acelera, é totalmente escuro, é o breu total. É por isso que eu falo que é uma viagem estressante pros pets, porque eles estão num ambiente totalmente escuro, mas cheio de ruído. Tem o ruído do jato, né, do avião, tem o ruído da turbulência, tem o ruído das bagagens se mexendo. Então, é um ambiente estressante. Joca ficou em um ambiente como este aqui, no porão do avião. Mas e quando a viagem é indispensável? A pessoa precisa se planejar, pegar um tempo antes pra treinar esse animal, associar a caixa num momento e num ambiente legal pro cachorro. Então, ele entrou dentro da caixa, dá um petisco, coloca o brinquedo lá dentro, deixa a caixa aberta pra ele entrar e sair na hora que ele quiser. Depois você fecha a caixa por um tempinho, quando ele sair, dá um petisco. A caixa é só ali uma ferramenta pra você manusear, levar o cachorro em segurança pra essas viagens. E pode se tornar uma casinha dele depois. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu explicações à companhia sobre a política de deslocamento de animais. E sobre o que a Gol vai fazer em relação à reparação pela morte de Joca. O Ministério dos Portos e Aeroportos instaurou um processo em conjunto com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, para investigar as condições da morte de Joca. As pastas criaram um grupo de trabalho com as empresas aéreas para estabelecer normas para o transporte dos animais. A Gol suspendeu o transporte de cães e gatos até o dia 23 de maio, até que seja concluída a apuração das causas da morte do Golden Retriever. Nós temos que aguardar ainda o resultado de exames, nós temos que ouvir todas as pessoas que são necessárias ao esclarecimento do fato. Nós pretendemos ouvir o tutor, o João, que ainda não foi ouvido. Por conta do abalo emocional, nós estamos respeitando isso. Nós estamos fazendo isso o mais rápido possível, mas com toda a cautela, a diligência necessária. Em meio à comoção do país com a morte de Joca, um novo flagrante de descaso no transporte de pets. Desta vez, numa rodovia, a Polícia Rodoviária Federal encontrou seis cachorros em condições precárias no bagageiro de um ônibus que saiu de Minas Gerais com destino ao Maranhão. Eles estavam presos em uma caixa de madeira sem nenhuma segurança. Os tutores devem responder pelo crime de maus tratos de animais. Também neste caso, as regras de transporte são definidas pelas próprias empresas. Obrigatória mesmo somente a apresentação do atestado sanitário para trânsito, documento emitido pelo veterinário que cuida do pet. João e Joca. A linda história de dois grandes amigos teve um final muito infeliz, que deixa dores, dúvidas, revolta e muitas perguntas no ar. Não é um transporte de uma caixa que você envia. Eles têm que ter a responsabilidade igual eles têm a responsabilidade de alguém dentro de um avião. Por que eles não cuidaram dele? Por que eles não abriram aquela caixa e tiraram ele de dentro da caixa? Os tutores devem ter. Ouçou. Dona a sua coroa.